Acabou o jogo para o Tengui e para o Sport e o Tengui levou a melhor, ele venceu esse jogo por 3 a 0 E nós estamos aqui com o Neném Beira Rio, hein? O Neném Beira Rio que formatou sua equipe aqui E dizem que o jogo é resolvido em uma única bola e esse jogo foi resolvido em 3, não é isso, Neném? Exatamente, é. Primeiramente, agradecer a Deus, a nossa torcida aí, uma torcida fenomenal que ajuda nós, colabora E o resultado da partida foi consequência do primeiro tempo, nós tivemos um bom primeiro tempo arrasador No segundo tempo cai um pouquinho de produção, mas graças a Deus veio o resultado da classificação Ô Neném, você que já está classificado para as quartas de final, você já sabe quem vai enfrentar ou ainda não está decidido ainda? Já, já sabemos quem vamos enfrentar A próxima é essa, é o ganhador daí, o ganhador deixou o ganhinho entre Beira Rio e Barradão, viu? Mas graças a Deus foi conseguido esse objetivo hoje, agora vamos pensar no próximo E vamos trabalhar para que as coisas aconteçam normal, né? Esse aí acabou de vir a palavra de Neném Beira Rio, hein, que passou de fase e está nas quartas de final da Copa do Tô Chico de Futebol da cidade de Monteiro E vamos lá, vamos lá, vamos lá